15 15 15 16 17 18 19 20 20 20 Você é louco, mano, tá doideira demais O Motogra estava passeando com a sua rolete Que foi pintada em uma cor personalizada Tinha uma fãzinha igual desse cara aí, mano Quando eu fiz ela montadinha, quando eu peguei ela também tava fumando Fiz um projetinho lá Já fiz um projetinho nela Ih, cai na blitz, rapaziada Boa noite Tudo bom Pode ficar, pode ficar Tranquilo? Tranquilo, bom demais Beleza, vou dar nada na sua bolsa, cara Se eu comento que a sua moto tá alterada, mano Ela tá... tem jeito, tá tudo certinho Ela é vermelha Vermelha? E essa tinta, ela é vermelha Essa tinta, ela é importada Eu tenho a nota fiscal dela Ela foi pra Fistoria Ela é documento que ficou Isso aqui na Fistoria ela deu vermelha Eu tenho a nota fiscal que eu fui E na realidade ela ficou? Você não sabe? Isso aí pra mim é uma vinho Coxa, vinho, sei lá Não, não, é porque quando ela tá de dia no sol Ela fica aquele vinho da Calomix 2013 Ih, mano, até explicar que... Até explicar que... O cinho de porco não é tomada, meu parceiro Puta que eu parei o problema que o cara foi arranjar, velho Tem coisas que são simples na vida Entendeu? Tem coisas que são simples, mas as pessoas complicam Entendeu? As pessoas complicam o chat Complica, complica Complica Entendeu? Pode puxar Pode puxar Eu tenho a nota fiscal, tá tudo certo É porque essa tinta... É só habilitação Pode explicar Não, tô de boa Já foi 13 já? Não, não É porque essa tinta, amigo, ela é tinta quente Mano, eu não entendo nada de tinta É, então, é meio complicado te explicar, amigo Ô bichão, abre pra nós esse bunker aí Como é que cê tá com um 3 oitão aí, eu não sei Tá amarrado e retronvido, cê tá doido? Ah, não sei Nem gosta desse trem Eu tenho pavor de água Exagera? Não, namorado, eu tenho pavor de água Não, eu tenho pavor de água Pode puxar Pode puxar Foi? Foi Vai com Deus, bichão É, mas esse aí mesmo, vermelho é quente Tem esse vermelho quente que a Kombi é vermelho quente Ó, lá, vai ser múvil A, chegar lá, vai vermelho Ó,cymara Viva, né? Ó, coi Ó, eu faço um pouquinho do outro aí Tá bom? Fica Eu faço um pouquinho do outro aí Fica Fazendo o que aí? Só andando no rolê? Continua com a mão na cabeça Tem droga aqui, cara? Nada? Usa droga ou não? Eita, caralho! Tem pó aqui dentro ou não? Não Irmão Isso daí era só essência Me deram essência Eu não sabia Mas não pode ser preso por causa disso aí não Um cigarro de maconha, pô? Pode, gente? Danada não Ele diz que deram Taxa de essência em narguilê Foi meada com o cigarro diferenciado dentro Vamos ver se é essência mesmo Para, né? Não, eu juro que eu não sabia Ah, cara Não tem por que mentir mais? O senhor já tá com o negócio? Para Eu juro Joga limpo, meu irmão Eu tava fumando narguilha Tá, você ia usar de maconha ou não? Não, juro Não tem mais, Pia Não tem nada Era só que a gente é essência Não pode acontecer nada com ele, Jatio Que não é uma essência Assina como usuário E daí, mano? Não dá nada Vou te falar Burrice, pai caralho O policial perdeu o tempo dele Para levar ele para a denuncia Para ele assinar como usuário Pelo amor de Deus, mano Não dá nada, velho Vou tirar a minha dúvida Baixa essa mão aí, ô Tem dúvida que isso aqui é maconha? Não Tem ou não tem? Não Maconha Você é usuário? Não É dele, então? Não sei, tá Vamos lá fazer um boletim, beleza? Uhum Você já vai ser liberado Vai ser tudo bem de boa Tá? Uhum A gente faz o boletim lá Fala que foi encontrado um pouquinho de droga com você E você vai embora Tranquilo? Uhum Sem necessidade nenhuma aí disso, mané Na minha opinião, tá? Na minha opinião Não tem necessidade nenhuma disso É um constrangimento Assim, absurdo Isso, mano Me desculpe Realzão O cara tá fazendo um vídeo pro YouTube, né? Só fez pra se aparecer Eu não sou usuário, tá? Eu não sou usuário Tá por reto aqui agora Não sou usuário de maconha Mas eu acho isso aí um absurdo Porque tem mais o que fazer, né, mano? Tem mais o que fazer, porra O cara foi Porra, o cara foi encontrado com um dedinho, velho Ah, para, mano Para Tem mais alguma coisa contigo aí? Porra, o cara anda no cabulão da polícia, velho Por causa disso Você quer alguma coisa? Não, tem mais nada Faz o favor, entra aí, então Tem chave da tua casa aqui, cara? Essa moto vai pro pátio Tá? A gente vai lá, levar ela no batalhão E vai trazer o teu amigo aí pra fazer o boletim, tá? Quiser esperar ele lá? Manda um redondo lá Olá, mano Boa tarde, mano Sim, senhor Tudo? Sim, senhor É, digital, beleza? Aí Uhum A moto tá no teu nome? Sim, senhor Não, não Porque quando entra no Detran Fala pra ligar pra lá Aí eles falam que também não tem como Entendi Por enquanto tá suspenso, tá? A multa Mas É bom tu Resolver logo Caraca, rapaziada Tomei um enquadro Agora Da PRS Negócio Ah, então não precisa transferir, não? Pararam só a moto A habilitação Tá vencida Mas ainda não dá pra poder renovar ainda Ih, mané, aplicou fogo Ih, mané, aplicou fogo Caralho Caralho, quase caiu Eita, porra Ih Outro local O cara de moto Não consegue dar fuga do carro Sacanagem Caralho Caralho Meteu o louco A verdura, mané Tá saindo Tá saindo Tá saindo Tá saindo Caralho Caralho Mas tem barco de banho A freirinha Tá dentro do carro Pô, é foda também, né? Oi? Moro em um segura O que? Ele é meu namorado Onde ele mora? Moro aqui no dia demo Qual que é a pira que você escolheu? Ai, moça, eu não sei, sabe? Não sabe Não sabe Não que ele largou você, não? Em cima da gente Um belo homem Você arranjou, hein? Masculacho mesmo, né? Não sei Eu não faço ideia Bota o que tem na moto Olha Olha, eu não sei É sério, gente Eu não sei Ele tem passagem? Não Você tem passagem? Não Bota a mão pra trás As costas, hein? Bota o teu tênis melhor Ela vai levar É, teu marido? Maridaço, né, cara? Larga a guria no bosque ali Ele não tem um irmão lá E um marido desse, assim Top Ele tem passagem do quê? Não tem Ele é... Assinou por usuário Só? Aham Única coisa De resto Não tem nada Uma mulher realizada Você, hein? Se eu fosse essa mulher Mandava a polícia Eu tomando um cu Na moral, mano O problema é que aí Dá desacato na hora, né, chat? Tá na cara Que o cara fugiu Por causa de habilitação, porra Consegui falar com ele É bom ele se apresentar com a moto Aqui na companhia A gente tá esperando ele aqui Pode ligar Pode ligar Hein, eu tô aqui na frente do bosque A polícia me parou aqui Ele tem cinco minutos Ele falou que nós tem Você tem cinco minutos pra vir aqui Não veio agora, Maria Duvido ele aparecer Mas aonde você tá? Ele que vem aqui Cinco minutos pra ele aparecer aqui Ele caiu de moto Não quero saber Amor, você tem cinco minutos pra vir aqui Cinco minutos é muito ainda Amor Amor, se você não aparecer Ih, vai terminar Amor, por favor, amor Vem aqui Você caiu aonde? Caraca, eu não caiu porra nenhuma Ele tá falando assim O que que aquele pé foi fazer pra uma cara? Parabéns Olha que policial Nossa, debochada Amor, vem por favor Tem cinco minutos pra vir aqui A polícia não pode fazer nada com ela Isso aqui é foda Tipo, é falta de instrução É foda às vezes, entendeu? Falta de Falta de De instrução é foda Porque Se a menina é instruída Ela fala E aí? Cara, me abandonou não, pô Eu sou vítima Tá ligado? Tem alguma coisa? Não, tem alguma coisa contra ela Com cada um com seus prejuízos Né, chat? Cúmplice? Cúmplice de quê, cara? Cúmplice de quê? Era ela que tava Era ela que tava Ela podia muito ver Meter o louco assim E falar Porra Porra, é moto-taxi, porra Era moto-taxi O cara pegou e me sequestrou, pô Me sequestrou E salvaram a minha vida Seus policiais Tá ligado? Não dá nada Não dá Nada Nada Porque a gente tá cansado De ver Vídeo De policial pegando Bololô Que tá com A moto atrasada E não dá Porra nenhuma Pro Bololô O Bololô Mete fuga de novo O Bololô Mete fuga de novo Não dá porra nenhuma Vem aqui Aí a mulher foi Botou um pânico Na guria E rosa Na Rosa Achou aqui Aí Vem por favor Tem cinco minutos Pra vir aqui Tô contando Já tá rodando Relato Ela tava sem placa E a mimma confirmou Que sabia Pelo que dá a entender Inocente Ligou o celular Faz quanto tempo Que você ligou A primeira vez Pra ele A mão né O homem dos sonhos Cara Qualquer mulher Que é um desse Não vai vir Já desligou o celular Ele falou Que caiu Com a moto Não sei Que pode ter acontecido Aí caiu Daí ele desligou O celular Depois quem caiu Aí vem desligou O celular Aí quem não Ah Tu tomou um pau Pra um cara Do povo Bololô Depois de Pôr O tio Aí Posteriormente Os policiais Contrataram Que o indivíduo Era habilitado E a moto Estava sem documentação Tá aí Caralho Não havia motivo Pra eu ter fugido Claro Sabe por que Que eles fogem? Porque não dá Nada Não dá Nada Por isso que eles fogem Se tivesse algum tipo De punição Pro Bololô O Bololô Não ia Não ia fugir Mas o Bololô Foge Porque não dá Porra nenhuma Tá ligado? Não dá Nada Impunidade Pro Bololô Mete Fuga Atropela Criança Atropela Velho Na rua E o caralho Atropela Cachorro Tadinho Dos cachorros Porra Vai rolar uma gladizada Quando a gente terminar o que se rei isso aqui A gente vai pra gladizada Pega teu capacete aí BMW E deu brick check Certeza a rota não vai parar Ai calma Ai não acredito Mano Será que atrás de mim? Vou ficar de... Ô chat Bom merda Eu de carro A polícia ligada Tem que parar na hora Ai caralho Sou eu mesmo Caralho Mano Cara Deixa o capacete Que que eu faço? Nossa Caralho Moto bonita da porra Mano Também um quadrão com a GS Rapaziada A moto é bonita Não é? Caralho Coisão A moto é bonita Velho Nada do céu Diego Eu não, eu não, eu não, eu não tenho carteira de moto não mané Eu acho, eu acho moto um negócio muito bonito Muito foda Mecânica foda Mas eu, eu, eu sei os meus limites E o meu limite é acima Não vou, como é que eu vou explicar mano? O meu limite De adrenalina Se eu for ter uma moto Eu vou morrer Diego do que? Faltino Tem passagem? Não Você foi preso alguma vez? Não 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 é muito? Casa do mato que você alugou Ô, na moral, Maguinho Esculpa achando minha casa não Porque minha casa é linda e maravilhosa Moro na Gleba O que você tá fazendo pra cá? Tô dando uma volta só Tô gravando o vídeo Tá gravando agora? Tô Bom trabalho pra vocês Rapaz do céu Que gelo Mano Do céu Rapaziada Eu não sei As pernas chegam a tremer Mano Cê é louco Tio Tomei para dar botão Rapaziada Ah, meu Deus Familiarizar mais com esse canto aqui Opa Pode modular Modula Estação 1 Estação 1 Acompanhamento Pode ir lá Acompanhamento Viva, né? Estação 1 e acompanhamento Segura É só ficar de boa Para de andar Para de andar De costa Não, eu só vou ficar aqui De costa De costa É só ficar de boa Para de andar Para de andar De costa De nada, moleque Ele tá tomando duro também Tô tomando duro Vem aqui Ele tava empinando, senhora Tá tranquilo Tem quantos anos? 18 Ah, tá grave Ele empinando Juntos os dedos aí Tira a mão na cabeça Não tira a mão na cabeça Beleza? Tá de boa A gente tá tranquilo aí Beleza? Tem quantos anos? Não Não precisa passar ninguém Não 18 Cara, é só ter parado Lá atrás, cara Besteira Você sabe que você Colocou menisco, né, cara? Ah, eu sei Até porque fugiu também, né, cara? Foi mal Ah, pra mim, cara Você não fez mal Realmente O problema é ela, né? É, você realmente Não é habilitado É, eu não sou habilitado Nem, não Cara, se tivesse parado Ia ser muito de boa, cara Aham O indivíduo vai encaminhando A delegacia por conduzir A moto sem possuir CNH Pô, não sabia Artigo 309 Nossa, e ele assina o que, ele? Nossa, eu sabia São Paulo Nove, nove, nove Bredes Acerta o artigo Beleza, é CNH é o migratório Agora, beleza, mas É, apreende o veículo Mas, não sabia que você Era encaminhada Pra delegacia Eu acho que aí É porque ele fugiu É, é porque ele fugiu Valeu Eu vou pátio Tá histérico o policial, né? Todo mundo tomou no capacete 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 Ah, mano Tem ou não? Nada Seu nome, igual É Kevin Fazer a vistoria agora, hein? Posso ir embora? Acertar a coisa aí Tô, vou esperar então Pode, pode esperar Tá vendo? Você tem um escapamento original Você pode estar até com um escapamento Modificado Mas se tá no documento É bonitinho Você não vai ter problema, meu parceiro Você não vai ter problema Eu acho que tem Eu acho que tem Eu acho que tem Eu tô ficando fogo Por que que ele acha Que ele vai conseguir fugir Com essa merda Porque a 2.0 Foi a época que carro 2.0 Corria Uma blazer dessa Corre muito mais É blazer? Não É uma Hilux Caralho, mania O cara tem um reflexo Reflexo de gigante É o cara do gai O cara do gai Tá porra Tá louco, hein? Vários comandos parados ali, ó Tá 5 estrelas Eita, quase que foi Rapaz Esses carros aí Tem a fama de dar uma capotada Forte Quase que foi, ó Quase O nome já diz Capota Dux Aqui Eita, aqui É uma capa Eita, aqui Pedalinha, rapel Pedalinha, caralho Humilde, 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 pegou. Vá lá, vamos, vá lá, vamos. Tamburone, vai no lugar onde o estepe vai. O indivíduo foi conduzido e a delegação pode ser resistente à lesão corporal. O veículo foi recolhido ao bate. Vamos ao bate. O motor que estava usando o capacete para filmar. Eu não acredito que o Rubololô faz isso aí, mané. O Rubololô faz essa porra aí? O Rubololô não mete essa. Olha o policial, mané. Olha o policial, olha o policial. O policial rodoviário federal mandou essa. Ei, ei, para a sua moto aí. Para a sua moto aí. Ei, ei, para a sua moto aí. O do celular, para a moto aí, o do celular. Eu sou fã desse policial. Eu sou fã desse policial, namorau. Ele vai parando e vai conversando. Mentira não. Mentira não. É sério, olha aí. Meu namorau, ser policial deve ser bom da hora, mano. Deixa eu ver de novo, deixa eu ver de novo. Ei, ei, para a sua moto. É louco de café com leite, seu porra, mané. Descafé com leite é da hora demais, mano.